JECKBOX Composto por AJ, Brian, Howe, Kevin e Nick, o JECKBOX apresenta a vocês os Backstreet Boys. O grupo começou em 93 nos Estados Unidos, mas só em 95 eles se tornaram realmente conhecidos com o single We've Got It Going, lançado lá na Europa. E no ano seguinte eles lançaram um álbum com o mesmo nome. O primeiro álbum foi lançado na Europa e no Canadá, onde eles deixaram a sua marca. E para consolidar o nome da banda na indústria musical, eles fizeram o show todas as noites. Em 96 eles lançam o single I'll Never Break Your Heart, que ficou em primeiro lugar nas paradas europeias e ganhando disco de platina na Alemanha. I'll Never Break Your Heart I'll Never Make You Cry I'd rather die than live without you I'll give you all of me Ao retornar aos Estados Unidos, eles lançam o single Quit Playing Games With My Roar, ficando na segunda posição do Hot 100 da Bíblia e ganhando certificado de platina. Em 97 eles lançaram o seu segundo álbum, o Backstreet's Back All Right. E o CD gerou uma turnê com sucessos como Everybody, As Long As You Love Me e All I Have To Give. 99 foi o auge da carreira dos Backstreet Boys. Eles lançaram o álbum Millennium, que vendeu mais de 9 milhões de cópias na primeira semana. E desse álbum saíram sucessos como I Want That Way e Larger Than Life. All you people can't you see, can't you see How your love and family are reality Every time we're down, you can make it right And that makes you larger than life Nos anos 2000, eles lançam o CD Black & Blue. E para promover, eles passam por diversos países, incluindo o Brasil. Em 2001, eles voltam com a Black & Blue Tour. Nesse mesmo ano, eles deram uma pausa nos trabalhos por conta de problemas entre os integrantes. AJ ficou internado durante três meses em uma clínica de reabilitação. Mas quando eles voltaram, eles lançaram um álbum cheio de sucessos, incluindo a música Drowning. Em 2005, eles lançaram a música Incomplete, que ficou em primeiro lugar em diversos países. No mesmo ano, eles lançam o CD Never Gone. Em 2006, Kevin anuncia sua saída da banda. E mesmo na Bad, eles lançam dois álbuns e fazem três turnês. Em 2007, eles lançaram o single Uncancellable, do álbum Unbreakable. E ele ficou em segundo lugar nas paradas brasileiras e na Hot 100. Dois anos depois, eles lançaram o álbum This Is Us, com singles como Straight Through My Heart e Bigger. Em 2011, eles fizeram uma turnê junto com o New Kids On The Block. E no ano seguinte, eles anunciaram o retorno do Kevin ao grupo. E com a volta dele, em 2013, eles produziram o álbum In A World Like This. Esse foi o álbum inteiramente independente, foi o primeiro álbum com composições próprias. E isso colocou eles em quinto lugar na Billboard 200. E com esse álbum, eles provaram que a química deles nunca chegou ao fim. Graças a Deus, estamos aí com o Backstreet Boys até hoje, né? Amém! É isso, Jukebox Retro fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E pra fechar, com chave de ouro, fique com o clipe Show What's Made Up. Tchau! E pra fechar, com chave de ouro, fique com chave de ouro, fique com chave de ouro. E pra fechar, com chave de ouro, fique com chave de ouro, fique com chave de ouro. E pra fechar, com chave de ouro, fique com chave de ouro, fique com chave de ouro, fique com chave de ouro. É isso! Obrigado.